Eu recebi uma notícia muito boa hoje do nosso amigo João Eduardo, que é muito amigo de Tiberi, que vai ser o novo secretário da administração a partir do dia 2 de fevereiro. E a partir da segunda quesena do mês de fevereiro ele vai receber a gente, vai tratar de assunto o nosso PCC. Isso é muito bom, isso é importante. Também Isaac Marguerite está trabalhando junto ao vice-comandador para também receber a gente. E recebendo a gente com o governador o que está acontecendo de trás, a situação de cada servidor, que eu vou aqui fazer uma explanação, só para vocês terem uma ideia de como está a situação.